O que é que você acha que aconteceu com a flor de lis? Vamos lá pro vídeo, fazer esse comentário. Oi povo santo, e aí gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou bem. Pra você que não me conhece, o meu nome é Kátia, desse canal Rosé de Saron Variedades e do canal Saron Artesanatos e Cia. Hoje eu vou fazer um comentário sobre o caso da flor de lis. Estamos acompanhando aí o que é que vai dar esse desfecho da morte do seu esposo, né? O Anderson do Carmo, que eu já fiz vários comentários aqui sobre isso. Ela foi afastada do cargo lá de deputada, algumas coisas assim que eu não entendo muito de política. Não gosto muito de falar sobre política porque não entendo. Mas a gente tá vendo aí as notícias de que ela foi afastada do cargo. Então assim, o que foi que aconteceu? A flor de lis, ela não é besta nem nada, né gente? A pessoa narcisista, porque a flor de lis é uma pessoa narcisista. Se você for observar, as características dela é de uma pessoa que é narcisista. E esse tipo de pessoa, eles não têm arrependimentos, eles não têm remorso, eles não se comovem. Então são tipos de pessoas que eles não aceitam perder em nada. A flor de lis, ela saiu do nada. Se nós formos acompanhar desde o início a flor de lis, de onde a flor de lis veio, ela constituiu praticamente um império, com a ajuda dele, né? Claro. No começo, todo mundo sabe que foi aquela coisa toda, e pega uma criancinha ali, pega uma criancinha aqui, aí o dinheiro começa a entrar aqui, o dinheiro começa a entrar ali, pronto. Aí vai esquecendo a essência, vai esquecendo a essência. Não, o dinheiro tá entrando por aqui, então é por aqui mesmo que nós vamos trabalhar. Como todo mundo sabe aí, todo mundo que acompanha esses carros. A flor de lis, ela, como eu acabei de dizer, construiu um império. Começou a arranjar essas crianças aí, né? Pra dizer que eram filhos, pra poder granjear fundos também. Então, ela como deputada, ele como pastor, ela também como pastora, teve lá a Cidade do Fogo, né? Que faz juiz ao nome, essa congregação dela que ela montou, a Cidade do Fogo mesmo. E agora, pelo fato dela saber que foi afastada, o que foi que ela fez? Ela tomou remédios. Segundo, eu assisti a reportagem, ela foi desacordada, deu entrada no hospital desacordada, desacordada de tantos medicamentos que tomou. Agora, vejam bem. A flor de lis, pelo fato dela ser uma pessoa que ela não aceita perder, é bem capaz, essa mulher, tirar a própria vida dela, do que ela admitir o erro, aceitar que ela perdeu, pra poder ser presa. Prestem atenção no que eu tô dizendo pra vocês. Ela é um tipo de mulher que ela não aceita perder. Ela é bem capaz, gente, de cometer atentado contra a própria vida, do que confessar que realmente ela é culpada, ela fez aquilo, ela manipulou a família também. Eu vou tirar parte também dele, porque ele já não tá aqui, não tem como se defender. Mas a gente também sabe que a família toda é uma quadrilha, né? Só que uma hora, gente, a conta chega. É o que eu não vou me cansar de dizer aqui pra vocês. Eu tava assistindo alguns vídeos no YouTube, e eu nunca vi, meu Deus do céu, tanto profeta, hoje em dia, nessa plataforma. Eu fico me perguntando, antes, quando não tinha essa tecnologia de celular, monetização, não tinha tanto profeta nessa plataforma, gente. Aí é engraçado que as pessoas, elas se dizem, engraçado que essas pessoas dizem, não, Deus que mandou, porque Deus me mandou, porque Deus me revelou, porque Deus está mandando eu dar um recado. Eu digo pra vocês, com toda convicção, se não existisse monetização aqui nessa plataforma, eu duvido que tinha tanto profeta, gente. Porque antigamente, não existia isso. Eu estou aqui, é por isso que eu não vou me cessar de dizer. Não fiz canal pra ficar pregando, não fiz canal pra ganhar almas. Vocês que não gostam de mim, que assistem os meus vídeos, nem adianta ficar dizendo, com tantas almas lá fora, pra você ganhar, você fica aqui e fala, eu não fiz canal pra isso. Embora tem muitas palavras, tem muitas coisas, o povo gosta do meu conteúdo, dos meus vídeos, mas eu não fiz canal, eu não vou abrir minha boca aqui, pra dizer, Deus mandou dizer, Deus mandou isso, Deus mandou aquilo. Então, se não existisse monetização, não existiria tantos profetas, porque eu me lembro que na época, que eu comecei a ir pra igreja, e pros templos, eu via realmente as pessoas pregando a palavra, trazendo palavra, eu via pessoas na rua, quantas vezes já fiz evangelismo, com os meus irmãos, congregação, a gente botava a caixa na rua, fazia evangelismo, dava palavra, fazia sopa, não pra vender, pra poder dar o povo na rua, apesar de que teve as partes aí, que eu já contei pra vocês, da cantina, da igreja, mas a gente fazia, era mingau, era arroz doce, botava a palavra, quantas vezes eu entrei num ponto de fé, dizendo que eu ia lá, tomar o mingau da irmã, e lá Deus falava comigo, através da sua palavra, mas hoje não é assim, hoje não é assim, basta você criar um canal no Youtube, e começar a profetizar suas línguas estranhas, se eu era baixar, era baixar, dizer que esse ano é Deus de justiça, quer dizer que pra Deus, tem que ter data, Deus tem que ter data, pra dizer o ano de 2021, é o ano da justiça, todos os anos, todas as datas, todos os dias, toda hora, todo minuto, segundo, milésimo de segundo, Deus está fazendo justiça, agora depois que veio essa doença, essa pandemia, começou, parece que desabrochou todo mundo de vez, e você vê que é um tal de Deus mandou dizer, porque Deus mandou dizer, então o que é que está acontecendo gente, o ano da justiça de Deus, não é porque é 2021, é porque Deus está observando todas as coisas, vocês acham mesmo que Deus, Ele não contempla, o coração, o pensamento, as obras do ser humano, do ser humano, e aí fica um bando de profeta, um bando de profetada, dando profecia pra tudo quanto é lado, eu vi um aí, uma tal de, eu me esqueci até o nome da mulher aí, você vê que são todas profecias, uma, assim, tirada do canal do outro, gente, tirada do canal do outro, Deus, nós temos que entender, que Ele é soberano gente, Deus não precisa de ficar pegando pessoas, pra trazer nada aqui, pra essa plataforma de Youtube, porque como eu digo pra vocês, quer pregar, quer falar, quer dar profecia, pega o megafone, vai pra uma praça, né, que Deus vai descer a ira, que Deus vai fazer, que Deus vai, tudo isso já está escrito na sua palavra, então parece que Deus agora, ele não é mais autossuficiente, parece que ele não é mais o altíssimo, parece que ele é uma pessoa, que está sentado em uma casa, com trono branco, e com um celular na mão, falando, ligando pra esse profeta, ou missionária não sei quem, vá lá no Youtube, pregue, diga, que esse ano é o ano da justiça, que eu vou descer com isso, que eu vou descer com aquilo, aí vai, ou missionário não sei quem, pastor não sei quem, vai ter culto hoje, chegue lá e diga, gente, isso aí já está virando uma palhaçada, sinceramente, a outra lá, é, porque Deus falou pra mim, fala pra ela, olha, olha pra mim, Deus falou pra mim, pra falar pra você, fala pra ela, fala pra ela, gente, isso é uma palhaçada, aí nós que chegamos aqui pra falar alguma coisa, somos chamados, como eu já falei, de carnudo, de herege, que Deus não está na nossa vida, que nós somos perseguidores, que nós somos zombadores, nós não somos zombadores não, quem, zombadores são vocês, que praticam esse tipo de coisa, com a palavra do Senhor, eis que Deus manda dizer, que Deus não falou, está na palavra, por que que muitos de vocês, não pegam a palavra, e diz assim, olha, está escrito, assim, 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 peguem lá, medite, que Deus vai falar com você, por que que vocês não fazem isso, sabe por quê? Porque não vai dar dinheiro, é, porque não vai dar dinheiro, e muitas vezes, se você incentivar a pessoa a ir pra Bíblia, pra ler a palavra, ela vai abrir os olhos, e realmente vai ver o que é que Deus quer, e aí essa agonia toda aí, né, que um ano de justiça, e que Deus vai mandar uma enfermidade, pra acabar com o mundo, mas que os deles estão guardados, quer dizer que Deus é esse, hein? Quer dizer que Deus é esse, que o povo que não é cristão, que não serve a Deus, que Deus tem promessa de salvação, Deus tem, Deus ama a humanidade, Ele é amor, Ele é justiça, mas Ele ama a humanidade, Ele é longânimo e misericórdia, quer dizer, que esse povo aí, Deus vai matar todo mundo, agora, os que estão dentro do templo, os que são da igreja, que estão na igreja, Deus vai proteger, sabe o que é isso? É bulir com o psicológico da pessoa, porque as pessoas com a mente fraca, vai fazer o quê? Porque vou pra lá, vou chegar, vou ficar, vou acontecer, vou começar a fazer campanha, corrente, dar dirmo, porque só assim eu tô seguro, mas você não tá seguro assim, você tá seguro quando você verdadeiramente vai viver a palavra e se entrega pra aquele que tudo pode, você tá seguro quando você para de mentir, você tá seguro quando você pronuncia a verdade, você tá seguro debaixo das potentes mãos do Senhor, quando realmente você tem um coração pacificado, uma mente pacificada, que você não deseja amar o seu próximo, nós chegamos aqui como o canal do irmão Eric, o meu canal, o canal do Januário, a Sarinha Gomes, o irmão do Verdade Prática, vou dar coruja, muitos canais aí que falam, né, André Carpano, muitos que falam aí, e vocês têm, tem nós como quem fosse pessoas, hereges, pessoas que são zombadores, mas nós não somos zombadores não, temos a monetização do nosso canal? Temos, eu preciso de like? Preciso, você quer like, Kátia, visualizações? Quero, mas jamais vocês vão me ver dizendo aqui, que eu tô aqui, porque Jesus mandou eu dizer, porque se eu fizesse isso, do jeito que eu sei fazer, esse tipo de coisa, hein, do jeito que eu sei fazer, eu tava rica, eu tava com mais de 2 milhões de inscritos, porque se tem uma coisa que eu sei fazer, é conversar, entendeu? Mas há de mim lá na frente, foi o que aconteceu aí, o que está acontecendo com a flor de lixo, então ela, sabe o que é que vai acontecer, gente? Ela vai preferir atentar contra a própria vida, do que ela confessar e aceitar que perdeu, que vai perder, porque existem pessoas assim, e são essas pessoas como foi Judas, Judas, ele praticou aquilo ali, traiu Jesus, se arrependeu que ele foi lá, jogou as moedas, mas ele não aceitou, né, ele não aceitou ter uma nova vida, Judas, ele não aceitou que, naturalmente, ele pensou, o que é que vai ser de mim, o que é que meus irmãos vão dizer, o que é que o mestre vai falar de mim, não sei, a Bíblia não diz, mas a mente da pessoa passa isso, será que ele vai me perdoar? Eu traí, eu o traí, então eu vou atentar contra a minha própria vida, porque eu saio do sofrimento, mas eu não vou passar por isso, por essa vergonha, então é o que está acontecendo com ela, e ela é manipuladora, maquiavélica, ela é, porque vai alegar que está com problema de depressão, vai alegar que está com problema mental, para poder não ser presa, mas a conta chega, a conta chega, chega para mim, já chegou várias vezes, e eu, se eu não praticar realmente o que é que Deus manda, vai continuar chegando, se você não procurar praticar a justiça, vai continuar chegando a conta para você, e uma hora chega, gente, eu não sei, foi como eu falei, você vê os cultos hoje, os cultos hoje é assim, bota o pedestal, o tripé, e bota lá, fora, as pessoas que ficam dentro da igreja, a pessoa está pregando, e você só vê os flashes, pá, pá, é foto, é celular, é aquela coisa, e a palavra fica onde, gente? Jesus, ele está onde? Ele está no mesmo lugar de sempre, onde ele sempre esteve, mas ele está observando esse tipo de coisa, uma vez eu estava na igreja, estava ministrando, uma menina estava lá, filmando, quando acabou o culto, eu chamei ela, minha filha, faz favor, ela veio, eu disse a ela, olha, não poste isso na internet, não, não, não poste, eu vou te pedir o favor, não poste, eu tenho um vídeo aí, eu pregando na igreja, que foi a passagem da mulher samaritana, um vídeo, preguei, pronto, nunca gostei, foto, quando a gente fazia as festas, brincadeira, tinha, a gente filmava, a gente tinha um rapaz que filmava, eu tenho aqui os CDs, eu tenho aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui, são tudo DVDs das festas, que a gente fazia na igreja, aqui, grupo novo amanhecer, dá para vocês verem? Novo amanhecer, aqui, são as festas, da igreja, porque eu não tenho, um dia eu vou pegar, vou pedir a meu filho, eu vou pedir a meu filho, para ele colocar, e, quando ele vir aqui, eu vou pedir a meu filho, para ele levar e colocar, e fazer o vídeo para postar, olha aqui a capa, está vendo? Olha aqui, aqui é uma irmãzinha chamada Lídia, aqui sou eu, outras irmãzinhas aqui, décimo segundo aniversário, do grupo novo amanhecer, tema, a êxodo 14 e 18, foi o tema da nossa festa, aqui, isso tudo é DVD, olha que eu tenho, tudo das festividades, que eu tenho guardado, entendeu? Por quê? Porque, e graças a Deus, gente, todos estão na igreja, todos estão bem, foram meus discípulos, pela misericórdia de Deus, mas aqui, que eu falei para vocês, olha a irmã Cátia aqui, essa daqui, está vendo? Olha as fardas, aqui não tinha acepção não, de que minha farda, porque eu era coordenadora, tinha que ser diferente não, tudo aqui era igual, a gente trabalhava em comum, ninguém aqui, era melhor de que ninguém, é por isso que até hoje, Deus tem me dado graças, Deus tem me agraciado, gente, pego assim, para mostrar a vocês, eu fico emocionada, porque eu sinto saudade, entendeu? Sinto saudade, e Deus sabe, o que se passa no meu coração, então, mas hoje, é diferente, hoje, tudo é para se ganhar dinheiro, essa época aqui, um ajudava o outro, como até hoje, eu sei que ajuda, mas quando as pessoas, falam comigo, no WhatsApp, irmã, que saudade do grupo, como era, irmã, mas toda honra, toda glória, sejam dadas para Jesus, mas quando a gente, se reunia para fazer as coisas, a gente fazia, né, no intuito, de agradar a Deus, não era de agradar, o nosso próprio eu, a nossa própria carne, nunca fiz uma festividade, nunca fiz um culto, para ter negócio, de reteté, nem negócio, de que Deus mandou dizer, que Deus vai mandar, que Deus vai acontecer, eu observava os pregadores, gente, que iam pregar, eu não ficava atrás de pregador, que falasse bonito, eloquente, para pegar número, não, a gente tinha que ver, claro, gente, que nós sabemos, que as pessoas são falhas, tem defeitos, mas muitas vezes, você vê ali na igreja pregando, mas você não sabe, a prática dele em casa, você não sabe como é, então, o que mais, hoje, a gente se vê, é isso, e foi justamente, o que aconteceu, com a casa da flor de lis, com a família da flor de lis, e o que a gente vê, hoje, cadê os amigos dela, hein, cadê o Marco Feliciano, cadê a Bílio Santana, cadê, os demais, que deu revelamento, revelação, que Deus ia exaltar, fazer acontecer, hoje, ela se encontra só, ela pode ter advogado, ela pode ter filhos perto, mas, na alma dela, ela está só, e Deus, é tão misericordioso, que ainda fala com ela, gente, fala no íntimo, minha filha, se arrependa, confesse, para alcançar misericórdia, não apague suas transgressões, porque você não vai prosperar, mas confesse, deixe, e você vai alcançar misericórdia, mas, ela não consegue se ver, dentro de uma cela, porque ela é narcisista, ela só consegue se ver, em cima dos altares, dos púlpitos, dando a volta por cima, mas essa volta por cima, Deus fez, com que ela passasse por baixo, porque assim que ele faz, todo aquele que se exalta a Deus, vai abater sempre, mas todo aquele que se humilha, na presença de Deus, e reconhece, Deus, ele exalta a gente, muitas vezes, quando a gente está lá embaixo, né, e fala, porque eu vou fazer, vou acontecer, está na igreja, tem uma voz bonita, começou a gravar um CDzinho aqui, um CDzinho ali, não, porque minha obra vai ser de graça, vou fazer show beneficiente, vou fazer, começa a arranjar show, não vai mais para o culto hoje, tem uma ceia na sua congregação, vai começar a cear na igreja de fulano, porque vai ter um evento, você vai ter que estar lá para cantar, você gente, que eu falo, vocês sabem, né, vai ter que estar lá para cantar, daqui a pouco, já se afasta dos irmãozinhos, de sua congregação, já começa a pregar ali, aí vira pregador itinerante, já não tem mais aquele pastor, que te apoiou, que te ajudou, desde o início, né, porque você agora é autossuficiente, está ganhando dinheiro, está ganhando dinheiro com revelação, abre um canal no YouTube, pronto, cadê fulano, ah não, eu estou pregando, estou pregando agora no YouTube, porque Deus mandou para ganhar a alma, para Jesus, isso é aquilo, não gente, não é assim, que funciona, é por isso que eu digo a todo momento, a vocês aqui, eu sou toda cheia de falha, defeita, imperfeita, peço a Deus, todo dia, hoje de manhã mesmo, eu acordei, Senhor, fiquei na cama ali, né, olhando para o teto, e conversando com Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia dos meus irmãos, ter a misericórdia do meu povo lá do YouTube, meus amados, minhas amadas, meus amigos, e que eu sempre possa diminuir, Senhor, o Senhor crescer, mas, o negócio, gente, está feio, é missionária dali, é pregadora daqui, gente, é muita heresia aqui nessa plataforma, aí eu vou, fiz um canal, tenho um canal como esse, conheço um pouco de algumas coisas, não vou chegar aqui para estar falando nada, não, vou só ficar orando, eu vou só ficar orando, e aqueles irmãozinhos, que estão querendo alguma coisa com Deus, estão sendo ludibriados, por essas pessoas, e essas pessoas narcisistas, elas acham que elas estão certas, pessoas que precisam de tratamento psicológico, e acham que é Deus o tempo todo, que está falando com elas, porque a palavra de Deus está ali, a Bíblia está ali, para você ouvir a voz de Deus, mas as pessoas, infelizmente, não é o que elas querem, e eu sinto muito por isso, gente, sinto muito mesmo, então, esse vídeo que eu tenho para deixar para vocês, se entreguem de corpo e alma a Deus, admire as pessoas, que confessam fraquezas, admire mesmo, aquele irmão, aquela irmã, que você vê, que muitas vezes é falho, você até julga, poxa, fulano está na igreja, e nunca muda, fulano está na igreja, e a pessoa está ali, oh, meus irmãos, me ajude, preciso de oração, irmão, não consigo me libertar, admire e ore por essas, mas vigie, vigie com aqueles, que querem lidar a lição de moral, vigie com aqueles, que se acham, que são mais santos, do que você, vigie com aqueles, que se acham autossuficientes, vigie com aqueles, que querem lhe repreender, por causa de qualquer coisa, e por causa de tudo, porque ali, oh, não são nada daquilo, que eles aparentam ser, viu, então, é esse vídeo aqui, que eu tenho para deixar para vocês, fiquem com Deus, fiquem na paz, vamos aprender, de Jesus, Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino, para receber todas as notificações, e compartilhe.